Próxima pergunta Leo Relicário Band Galera Componho praticamente todo dia E devo ter uma média de mais de 100 músicas Entre 3 discos gravados Com banda Com bandas e solo E com a atual Relicário Minha dificuldade hoje é fazer a banda Participar mais do processo de compor Alguma dica Eu tenho uma dica matadora Eu tenho uma também A minha dica é Torne esse processo de composição Algo agradável Num momento do dia Ou num momento da semana ou do mês Enfim Cara Se juntem sim pra compor O problema é que se o cara não tá afim de compor Ele não vai render Agora Pega uma casa Numa chácara Vai pra casa de um parente Vai pra casa do baterista Faça um churrasco Assistam DVDs Ouçam música junto E aí Um pega o violão E aí começa De tarde Começa num processo de composição É óbvio que isso tem que acostumar Tem que ser com o tempo Mas seja um momento legal Que vocês estejam junto Mais do que pra compor Pra viver uma coisa legal Se tiver que pegar o carro E rodar sei lá 60, 100 quilômetros Pra ir pra um lugar Pra uma montanha Compor Façam isso Criem um momento legal Pra vocês comporem junto Criem uma situação Cria a situação de inspiração de vocês E sabe uma coisa Que eu queria até apontar aqui também O que? É que assim ó Uma das coisas mais difíceis De se ter uma banda É escolher as pessoas certas E o que que significa Escolher as pessoas certas? Não são os melhores músicos Não são os caras que Meu Que mais vão investir dinheiro São aquelas pessoas Que olham e acreditam Na mesma coisa que tu Que querem a mesma coisa que tu E que estão prontas A dar o sangue Da mesma forma que tu Não tô falando que Teus músicos não são assim Porque eu não conheço Mas é importante Tu se colocar numa posição Como líder talvez Tu Eu não sei se tu é o líder da banda Ou se tem outra pessoa Mas digamos que tu seja o líder Tu tem que se colocar como líder Tu precisa inspirar os outros Tu precisa dar um motivo Pra que os outros Queiram participar mais do processo E não só na parte musical Então é difícil É Mas é um processo Que tem que começar a inspirar eles A trazer eles mais pra perto A fazer com que eles enxerguem Aquilo que tu enxerga Talvez eles não estejam enxergando E eu vou dar só um Posso dar uma outra sugestão Que mexe em outro ponto da galera Que é o bolso Tu pode E eu não sei se tu já faz isso ou não Então é isso que tu quer falar? Eu acho que é Dividir os direitos autorais Da composição nessa música Se o cara compôs juntos Se o cara compôs juntos Digamos que a tua banda Tenha quatro pessoas Bom, cada um fica com 25% Da composição então Isso seria uma outra forma E por quê? Porque a composição Se a música rolar O compositor é o que mais ganha Então o compositor Se alguém estiver tocando a música Na cidade Se estiver fazendo cover Se a música for pra rádio Enfim O compositor ganha dinheiro Então Dá esse toque pra galera Galera, vamos ganhar junto É isso aí Próxima pergunta